E hoje eu vou passar pra vocês um mapinha novo, mano, pra vocês fazerem o seu treino aí no CS2. Porque é o seguinte, galera, não adianta a gente tá jogando no CS2 e não ter um treino, não ter uma evolução. Hoje eu me encontro com 14 a 14 mil pontos, né? Não estou jogando muito, como vocês podem ver, 20 vitórias em 14 mil pontos. Então vocês podem ver que eu estou jogando muito bem, mas isso tudo é graças ao meu treino. Então, tipo, hoje no CS2, se vocês fazerem um bom treino, saber o que vocês estão fazendo, vocês vão melhorar muito dentro do CS2. Vamos lá então, galera, o que acontece? Estamos aqui no mapa CS, stats.gig. Esse mapinha aqui é um mapa leve, pra começar. Não sei se vocês estão vendo meu FPS, mas meu FPS tá 270, olhando pros bots aqui, que seja, né? 250, 300 FPS, mais ou menos, variado. A primeira coisa, galera, é pra você treinar o seu spray. Bem, no CS2 a gente precisa treinar o nosso spray, porque se a gente não treinar o nosso spray, a gente tá ferrado. E esse mapa, ele não só tem basicamente o spray, ele tem vários outros modos que eu vou mostrar pra vocês aqui. Primeiro é que você pode fazer a configuração do que você quer. Se você quer que o cara tenha o capacete e o colete, ou só o colete, ou só o capacete. Se você quiser também o headshot mod, pra você treinar o HS, você só vai fazer a kill se você acertar o HS, entendeu? Você pode colocar mais bot atirando aqui, ou tirando menos, atirando aqui também. E tem outros modos aqui, que é o range, é esse modo aqui. O rush e também o surf play. Arma mode, você pode escolher qualquer arma que você quiser. É só você dar um tiro aqui em cima pra você fazer o treino. A primeira coisa que eu recomendo os senhores a fazer, é você escrever aqui, ó, volume zero. Você vai entender como é que o seu spray tá funcionando, entendeu, galera? Como é que você tá jogando, como é que você tá matando os bots, entendeu? Você vai ter que treinar desta forma, rapaziada. No TEP, que seja... É, galera, não é segredo que o K-Drop é um dos melhores sites pra abrir caixa. Aí agora ele tá dando caixas totalmente de graça, só pra você utilizar o promo code DNXCSGO. Quando você utiliza o promo code DNXCSGO, galera, você automaticamente ganha 10% de bônus. E além disso, se você ganhar 10% de bônus, você pode ganhar várias caixas totalmente de graça. Quando você for depositar, você também tem 10% de bônus no seu depósito. Você pode depositar TVA skins, PIX, entre outros métodos de depósito. O K-Drop é um site comprovadamente justo, mas joga com responsabilidade. Com 10% de depósito, você ainda não só ganha os depósitos, como você ganha dinheiro com uma moeda do site que você tem caixas exclusivas pra abrir também totalmente de graça. Então não perde tempo e vem abrir caixas aqui no K-Drop. Lembre, com responsabilidade. Dessa forma, entendeu? Sem som, uma coisa que eu recomendo muito vocês testarem no CS de vocês é isso sobre o som. Porque o som, galera, de certa forma, ele atrapalha. Mas, DN, por que o som, de certa forma, ele atrapalha? O som é algo que incomoda, de certa forma. O som é bom pra você utilizar, pra escutar os passos, aonde a pessoa está e por aí vai, entendeu? Esta é mais ou menos assim que funciona, guys. Quando você treina sem som, você vai ver uma diferença muito maior quando você for jogar. Porque você vai ter um desempenho melhor. Vocês vão entrar nesse mapa aqui e vai treinar um pouco de tap, tá vendo? Um pouco de tap e depois vocês vão treinar um pouco de spray. É isso aqui, ó. Spray é isso aqui, ó. Você tirar e controlar o spray, entendeu? Depois você pode treinar um spray transfer também. Apesar que o meu, ó, só pela glória de Deus, né? É porque tá muito longe também e fica ruim, galera. Entendeu, galera? Você treina um pouquinho antes de jogar a sua partida do competitivo. Vamos pôr aí uns 10, 15 minutinhos, pelo menos, tá ligado? De fazer um tapzinho, de fazer um pouquinho de spray, que seja, entendeu? E por aí vai, porque você vai ver que você vai melhorar consideravelmente. Como eu falei pra vocês, ó, só vocês dão um tiro na arma que ela já vem pra vocês, tá bom, galera? Ó, é bem tranquilo mesmo, tá vendo? Bem tranquilo mesmo. Você pode pegar USP, você quer treinar de USP? Beleza, tranquilo. Vamos treinar de USP. Mas é assim, entendeu, rapaziada? É bem tranquilo mesmo você treinar aí sua mira aí. Isso aqui eu recomendo vocês fazer, guys, pelo fato de que você vai ficar melhor, galera. Essa é a realidade. Você vai ficar melhor. Agora eu vou mostrar o modo rush, rapaziada. O modo rush, ó, é os bots vindo pra cima de você, tá ligado? E quando eles vêm até a linha, essa linha aqui, ó, eles vão voltando, tá vendo? Mas isso aqui é bom, galera, pra você treinar. Mas isso aqui eu recomendo que vocês coloquem menos bot na questão, tá vendo, ó? Um pouquinho menos, menos. Aí você vai treinar, galera, dessa forma, ó, com menos bot, porque aqui é o cenário um pouco mais curto. Aí você vai treinar, você não vai poder deixar os caras chegar até aqui, mano, tá ligado? Você não vai poder deixar os caras chegar até aqui, velho. Você vai ter que caprichar mesmo, velho. Mas aí, é mais ou menos isso. Você pode colocar menos bot também, porque tá uma dificuldade que só por Deus, mano, ó. Você vai colocar isso aqui, tá ligado? E aí vai, rapaziada, ó, ó. Tem que ser assim, rapaziada, pra você fazer um bom treino. Porque senão, depois você não vai conseguir fazer um treino legal, tá ligado? Pelo menos pra sua mira, não, mano. Agora eu posso até admitir que eu estou quase que pronto pra jogar. Olha, mano, e os bots é terrível, que esse é muito rápido, velho. E tem o modo surfer. O surfer, rapaziada, é tipo assim, eles emulam, tipo, que você tá vendo o jogador, entendeu? Então você tem que treinar isso aqui, mano, ó. Treinar como é que você tá indo, o sprayzinho. Mano, isso é muito bom, tá, rapaziada? De fato que isso é muito bom. Você vai ver, ó. Tipo assim, ó. Dando as posições da liga ali na cabecinha. Liga pra cabecinha. Você tem que ver como é que tá indo o seu spray, mano. Se você consegue dar spray, se precisa de tap. Quando o cara tá mais aberto, o que você tá fazendo. Mas é mais ou menos isso, entendeu, galera? E aqui, esse mapa aqui é basicamente por isso, tá, rapaziada? Tem um modo do respawn. Respawn mid, fire e near, tá bom? Como eu falei pra vocês, vocês podem escolher. Tá bom, galera? Tipo, headshot only. Vamos lá, headshot only, mano. É só headshot, rapaziada. Quer ver, ó. Só headshot. Ele só vai morrer se você, ó, dar headshot. Não sei se dá pra colocar os bots parados. Acho que não, porque esse aqui é até um treinamento. Olha, ó. Você tem que treinar a sua mira. Um conselho muito bom é isso aqui, mano. Você ficar, tipo, sem atirar no boneco e ficar, ó. Só aqui, ó. Tá vendo? Só tentando manter a mira na cabeça do cara, ó. E aí, quando você for atirar, você já tá suavinho. Treinar dessa forma que é sucesso. Guys, pra vocês colocarem esse mapa, é muito simples. Eu vou dar um desconect aqui pra mostrar pra vocês a melhor forma. Vou minha área de trabalho aqui pra mostrar pra vocês como que vocês vão instalar. Você vai abrir a sua Steam. É muito simples, não tem muito erro, não. Comunidade, oficina. E você vai digitar, se não aparecer aqui, né? Você vai digitar Counter Strike 2, que é o jogo que a gente joga, né, mano? Vê aqui, ó. É esse aqui, ó. Você coloca aqui, ó. CS Status. E depois vai ter uma opção pra você se inscrever nesse mapa aqui, ó. Depois que você se inscreveu, você já tá com ele na sua rotatividade de mapa. Vai baixar o mapa e você só entra nele e faça o seu treino que nem eu já expliquei pra vocês. Tá bom, galera? De certa forma, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, ajuda o DM também em se inscrever no canal. Seja muito bem-vindo. Um grande abraço pra todos vocês. Valeu e até a próxima.